Música Paz em seu coração, estamos hoje a serviço da evangelização pelos meios com a presença do nosso querido padre Paulo Moraes. Seja bem-vindo padre, é um prazer recebê-lo em nossa paróquia. Muito obrigado, estou muito contente aqui em Carangola. Primeira vez, não conheci a cidade, então vamos nós. O padre senhor é um padre redentorista da cidade de Fabriciano, da paróquia São Sebastião. Isso. Esse trabalho do senhor pela música, igual o senhor lançou o CD Fé e Folia, um CD muito bonito, o que eu gostaria de saber do senhor, qual que é o objetivo do senhor nessa evangelização pelos meios através da música e da alegria que o senhor leva? Bom, eu vejo que tem tudo a ver, a cultura, a evangelização, a música. Se a gente pega a nossa história do Brasil, por exemplo, as primeiras comunidades, os primeiros trabalhos, os jesuítas que foram os padres que chegaram, eles dedicaram muito na evangelização através da música, até mesmo da viola, que é o instrumento que eu toco, é um instrumento desde o século XVI aqui no Brasil e sempre usado pra evangelização. É claro que depois a viola se tornou também o instrumento dos batuques, das folias e das festas, da religiosidade popular, mas sempre esse instrumento e esse jeito de tocar esteve sempre muito atrelado à evangelização. Então, o que eu faço não é novidade, né? Eu tenho uma herança muito boa aí pra trás de gente que realmente olhou pra música e viu na música algo muito bonito pra poder ser um lugar também de crescimento do nosso povo. Padre, eu vejo no trabalho do senhor uma intimidade muito grande com as comunidades quilombas, principalmente os crioules, né? Daquele brejo lá de pontinho. Então, assim, essa intimidade surgiu de algum trabalho que o senhor fez nas comunidades? Eu, sim, sou apaixonado pela religiosidade popular, né? Que é uma manifestação do nosso povo simples, nosso povo pobre que reza tendo padre ou não tendo padre, a igreja estando lá ou não estando, o povo tem a sua maneira de realmente chegar até Deus, né? E a religiosidade popular é uma espiritualidade muito, muito bonita, assim. E nesses anos de seminário e de ministério já também como padre, sempre me dediquei um pouco nessas pesquisas, né? E essa comunidade especificamente, a comunidade Brejo dos Crioulos, que é uma comunidade quilombola, é um território demarcado, né? Lá de São João da Ponte, na verdade é um território muito grande, pega em três cidades. São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia. E essa comunidade eu conheci ainda como seminarista e vi que lá eles tinham uma festa muito bonita de Santos Reis, todo dia 6 de janeiro, e conversando com os mestres, com os mestres de lá, né? E eles têm também uma manifestação muito bonita, são os batuques. E aí, nesse trabalho, Fé e Folia, eu trouxe para o CD duas canções de domínio público de lá, que são canções, assim, que se perdem no tempo, né? Mais de 200 anos que eles cantam isso, já há quatro, três gerações que o povo canta isso lá. E a gente tem, então, esse registro agora no CD, Fé e Folia, que eu trouxe de lá, né? Inspirado na comunidade, é claro que a gente fez uma adaptação de arranjo, mas é uma folia de reis deles, né? De lá, dessa comunidade, e um batuque também de lá, dessa comunidade. É, eu acho um grande exemplo dessas colônias, né? Desse povo, que mesmo sofrendo, mantém-se tão alegres, né? Sim, é uma música que brota da verdade, né? É muito interessante isso, apesar de toda dificuldade, de toda alimentação, às vezes, até mesmo financeira, né? Mas o povo não perde a essência, não perde a alegria de ser comunidade. E isso é muito bonito, isso nas festas, então, né? De mutirão, nas festas de reis, nas danças, isso fica muito mais evidente, fica muito mais claro, né? Essa alegria da comunidade. A coordenação foi dia 27 de junho, dia de Nossa Senhora Perpétuo Sofoco, há dois anos atrás. Deixa eu perguntar, como que surgiu essa vocação para o senhor? Olha, então, a música também tem muito a ver com essa história toda, né? Com 12 anos, mais ou menos, meu pai me deu um violão e eu aprendi a tocar violão e já comecei a tocar na igreja. E aí, depois, então, de estar presente, de estar trabalhando na comunidade, que veio o desejo de ser padre, né? Então, também tem muito a ver com a música. Eu já tocava antes, a música me trouxe para a vida da comunidade, a música me levou também para o trabalho no ministério como padre, como redentorista. Olha, padre, é um prazer para a nossa comunidade estar recebendo o senhor. Eu que agradeço essa acolhida, agradeço o nosso paroco, né? Padre Willis, Deus abençoe toda a comunidade. O senhor tem uma grande qualidade, que é para os herenses, né? Opa, só um lá. Tem que ser, né? Isso já é uma grande qualidade. Isso é bom, né? A nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa cidade está de coração e braços abertos. Muito obrigado. Sempre para receber o senhor, tá? Muito obrigado. O que nós pudermos fazer, pode contar conosco, o que nós vamos estar fazendo com o coração de mãe. Muito obrigado. Estivemos aqui hoje com o padre Paulo Moraes. Queríamos tirar uma dúvida antes de encerrar. Padre Paulo Moraes ou padre Paulinho da Viola? Bom, podem escolher. Padre Paulinho, padre Paulo. Música Palavras iluminadas correm nas veias do coração Notas harmonizadas em balos, versos da canção Ideia na medida certa Ostrói... Ostrói...